O Vale do Açú As dez câmeras instaladas nesta semana em Açú, a fim de auxiliar o sistema de vídeo monitoramento da cidade e contribuir para melhoria no trabalho da polícia, já estão em funcionamento. O equipamento foi doado pela Brisa Net. Colocamos as câmeras na entrada do Rio Açú, outra na esquina da Magazine Luiza, juntamente com a Avenida Senador João Câmara, um outro ponto próximo à delegacia da Polícia Civil e um outro cruzamento junto com a Avenida Senador João Câmara e a Monsenhor Júlio Alves. Uma câmera dessa, para quem não sabe, ela alcança de 100 a 120 metros, com infravermelho. O ângulo dela vai abrir 90 graus. Então, para uma câmera pequena, ela faz mais do que o excelente. E as pessoas até questionam, não é uma câmera pequena, não vai ter uma qualidade de imagem boa, não vai ter uma precisão boa. Mas uma câmera dessa, ela pega essa rua aqui de boa. Tanto um lado da rua como da outra. A maior quantidade foi instalada na Avenida Senador João Câmara. A decisão dos pontos foi juntamente com a Polícia Militar e a Prefeitura, de forma para ajudar ao acompanhamento e monitoração do centro, da cidade. As imagens são transmitidas em tempo real para a sede do 10º Batalhão, no bairro Farol. Já inibe aquele infrator que costumeiramente tenta praticar atos delituosos. Na verdade, ele percebe que ele está sendo filmado. Então, ele migra. Na pior das hipóteses, ele migra e não atua mais naquele local. Presidente da CDL, o empresário João Nogueira de Melo Neto, disse que buscará, junto aos associados da entidade, conseguir mais equipamentos para incrementar o sistema de vídeo monitoramento de Açú. Isso. Nós nos comprometemos, já com o comandante, através de ofício, encaminhar algumas empresas da nossa cidade, na qual teve também o benefício das câmeras que foram instaladas, como ali na Magazine Luiza, Vieira, Eletromóveis, a parte lá daquela loja da Unilar. Então, ali foram instaladas três câmeras. Então, nós vamos enviar o ofício, como também para outras empresas, como NSA, IGI, IG Produtos, para que eles possam se engajar nessa luta para melhorar a segurança em nossa cidade. E vamos enviar o ofício para que possamos adquirir novos equipamentos, principalmente a parte de monitor. que precisa de um monitor com as polegadas melhores. Aqui nós temos um monitor de 36 polegadas, mas o ideal é que fosse um monitor maior. Então, nós vamos enviar um ofício para que eles possam se fazer, apresentar uma reunião, juntamente com a CDL e o batalhão, explicar como é que vai ser feito esse monitoramento e, assim, com a contribuição dos empresários da cidade do Açú, possamos, assim, ampliar essa parte de segurança em nossa cidade. A polícia militar, ela vai se utilizar de mais dez câmeras, através dos seus parceiros da cidade. E só quem tem a ganhar com esse serviço são os cidadãos da cidade do Açú.